Mas é o que eu não conheço aqui, mano, então eu vou na moralzinha, velho Mas aqui já é perigoso, né? Não, eu não... Eu deixo pra fazer curva mais no autódromo mesmo, na rua eu sou cagão mesmo Na rua só quando eu tenho certeza mesmo que dá pra ir que eu faço merda E olha lá Tem dois que ficou pra trás, não tem? Ah, tá Ai, caralho, aproveita a vida, filho, vai morrer cedo, né? Quer morrer cedo, chala puta Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai O prefeito ali, ó Onde é que a gente tá, mano? Porque eu não faço ideia Aqui é o que? Jambeiro Jambeiro? Ah Caralho, tô longe de casa Vai, só me... Vai, vai Vai, vai Ele quer tirar ajuste na raridade, né? Pegou o maior cara pra tirar foto Ô, Dilon, tira dele aqui, tira uma dele Tira uma só dele, pô Mas tira uma só dele na moto, pô Tira uma só dele Tira mais uma só dele Aí, ó, ela vai tirar, ó Ela vai tirar pra você Aí, pronto Tira duas aí, tira duas aí 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 Tira do céu É? Ô, depois que vocês veem meus vídeos lá, cara CD1000R, eu e ela Meus vídeos lá na hora, ó Qual é o seu canal? É, YouTube mesmo CD1000R, eu e ela CD1000R, eu e ela Ah, tá, da hora Falou Valeu Meu amigo tá gritando Fala assim, porra, você tá aí Anota aí, senão vai esquecer Você vê mil É, eu e ela Pega aí, Dilon, pega aí Depois a gente passa pra ele Eles são de Mogi Eles são de Mogi Eu sou de São Vicente Do lado de Santos Por isso que eu tô falando Vai na mão Eu tô cansado já, velho Eu tô cansado, mano Tô rodando desde as oito da manhã, mano Quando chegar, vocês vão pra casa Eu ainda vou pegar mais duas horas de estrada Ah, que papo Passando Já comeu lá já? Eu também gosto Não tinha uma casa dele